Olá, meus queridos e amados, a tia está muito saudável. Estamos aqui prontos para a nossa videoaula, certo? Vamos falar na nossa videoaula de geografia, que será a última degradação do ambiente. Sabemos que, para se ter essa degradação, tem que ter alguns fatores que ajudam, em certo ponto, que eu digo, ajudam a provocar isso, porque não é para acontecer esses fatores. A questão, o ser humano está cada dia mais desmatando, poluindo, a questão do clima, da temperatura. Isso faz com que haja essa degradação. Então, nós temos aqui que preservar o meio ambiente. Já falamos isso em outras aulas, vamos preservar para que futuramente, certo? As outras gerações que virão, também usufruam desses recursos. Então, degradação ambiental no Brasil. O que é poluição ambiental? Vamos falar logo de poluição. Poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana, capaz de provocar danos ao meio ambiente. Então, qualquer que seja a ação do homem e que essa ação traga ponto negativo, isso é poluição. Seja poluição ambiental, seja poluição sonora, certo? E isso são danos que vai provocar, sim, o nosso meio ambiente. E a introdução à natureza de substâncias nocivas à saúde humana e outros animais. Ao próprio meio ambiente que altera a forma significativa do equilíbrio do ecossistema. Com isso, vai fazendo com que altere, certo? A questão ambiental, a questão do clima, a questão da temperatura. Isso vai afetando e vai modificando, alterando. Vamos falar, falando de N fatores que provoquem essa alteração. Vamos falar agora de preservação. Evitar o consumo desnecessário de energia, certo? Desligar a lâmpada. Por quê? Porque se você manter a lâmpada ligada sem necessidade, vai gerar mais e mais energia. Então, vai ter um consumo maior de nossos recursos naturais. Não há produção de energia sem impacto ambiental. Produzir o consumo, reduzir o consumo de água. Não deixar a torneira ligada, certo? Lavar carro e calçada utilizando baldes. Produzir o uso de veículos, sobretudo em diante de inversão térmica. A questão também da poluição dos gases. Redução, desperdício de toda a ordem dos recursos. Seja recursos naturais. Não desmatar. A questão de economizar água. Não jogar lixo nas ruas, na natureza. Isso também vai prejudicar. Por quê? Porque no momento que você joga, ali vai afetando. Por quê? Até porque o lixo, ele tem muito, tem uns que ficam ali muito tempo. Outros não. Então, isso vai prejudicando o meio ambiente. Proteja parques, áreas. A questão também dos mananciais. A questão também de preservar a flora e a fauna, animais e plantas. Nós temos também que fazer isso. Até por conta também da nossa sobrevivência. Desmatamento, outra causa. É processo de desaparecimento de massas florestais, fundamental usado pela atividade humana. Com esse desmatamento, devido a particularização pelas indústrias madeireiras, a questão econômica. Só que aí também tem consequência. O efeito estufa, aquecimento global, erosão, diminuição da biodiversidade. E com isso daqui, vai haver extinção. Então, várias plantas e animais vão desaparecer. Sem falar que as plantas, nós sabemos que servem como no processo da medicina, questão de indústrias. Então, nós temos que preservar também. Queimadas. As queimadas são praticadas na preparação do solo para a agricultura. E a seca, o vento facilita o elastecamento do fogo nas matas dos países. Então, aqui, é uma questão da agricultura. Se coloca, se prepara o terreno, o local para a plantação. Mas, tem vezes que não fica só o fogo naquele local. Então, se abaixa e vai queimando outros locais. E sem falar que a questão da queimada não é nem bom para a agricultura. Porque se você for queimando direto, o solo vai ficando pobre de nutrientes. Aí, você tem que estar colocando nutrientes naquele solo. Por quê? Porque a plantação depende também de nutrientes, da questão do solo. Por quê? Porque tem plantação que se planta em determinado local. Outros não se adaptam em locais diferentes. Então, nós temos também que pensar nisso. Não é só queimar. Nós temos aqui que plantar a questão de árvores para também melhorar a questão ambiental do nosso planeta. Consequência, poluição do ar, encobrecimento do solo, diminuição da biodiversidade e mudança climática. Poluição pode ser definida como a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que tenha alteração nas propriedades físicas, químicas ou biológicas desse meio. Afetando ou podendo afetar, por isso a saúde do uso das espécies animais, vegetais que dependem e tenham contato com ele. Porque ele tem a provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais presentes. Isso daqui é um problema. Porque tanta poluição, a questão também das poluições do lixo doméstico, certo? Do vazamento de óleo pelos navios, a questão das indústrias também. Então, isso daí não vai afetar só uma espécie não. Então, vai afetar várias espécies, sem falar na... E podem acarretar doença também do ser humano. Nós temos a poluição do solo. Consiste em uma forma de poluição que afeta particularmente a camada superficial da terra. Aquele lixo que é jogado no solo. Nós temos também a poluição atmosférica, emissão de gases por conta dos automóveis. Nós temos a poluição sonora, que é provocada pelos sons alto. Nós temos a poluição das áreas, que é provocada pelas indústrias, pelo lixo doméstico. Então, são muitas poluições. Então, nós temos que pensar em ações para não produzir tanta poluição no nosso país. O lixo pode ser orgânico e inorgânico. O lixo orgânico é a questão, vamos dar exemplo, resto de comida, resto de plantas. Então, isso daí é lixo orgânico. Serve de nutrientes para o solo. Agora, nós temos o lixo inorgânico. É lata, papelão. São essas coisas que não vêm em questão da natureza. Então, são produzidos em fábricas pelo homem. Então, isso daí é inorgânico. Orgânico não. Orgânico já é bom. E questão de nutrientes para o solo. Produz. Aqui nós só temos a imagem dos mapas que eu coloquei para vocês, só para vocês observarem. Como era a questão de vegetação, que é a questão do desmatamento no Brasil. Aqui foi com o desenvolvimento do Brasil. Observe que tem mais a cor verde. Então, era imensa a parte de vegetação. Aqui na atual, está muito pouquinha. Então, o ser humano está desmatando e aumentando mais ainda, fazendo com que essas matas, futuramente, não tenham mais. Então, paisagem brasileira é fortemente matada pela exuberância de vegetação inaturais. Entretanto, está vencendo assustadoramente, devastadoramente, desde a colonização do território. Representando atualmente cerca da metade da formação original. Então, não há mais aquela formação. Antes, tinha mais a formação, a vegetação. Agora não. Agora está muito pouquinha. Então, nós temos que pensar em como preservar, fazer ações para preservar essa vegetação. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.